no ponto alto que temos aqui para termos uma visão melhor da represa com ela secou e uma parte que está represada lá que ainda não deu para mostrar então vou fazer isso aí para o canal Fabinho tamo junto vem comigo deixar um abraço aí para o Samy o Chico Fabinho Salada Fofão Vonei e toda a galera aí beleza ihá vambora subiu morro Olá pessoal subir mais um pouquinho e lá no fundo lá tá vendo quando nós vemos aqui não tinha essa parte represada né provavelmente o rio subiu né e ele transbordou e essas partes aí no meio do rio elas ficam mais alagadas né então dá para ver aí muito bem espero poder ter contribuído para o canal Fabinho para o canal Salada a gente não é nenhum nenhum profissional na área mas é muito gratificante ser convidado para poder estar fazendo esse tipo de trabalho e poder estar passando para vocês a situação né de como é que está e logo logo vamos voltar se tiver oportunidade de novo né tenho trabalhos a fazer e vou contatando aí com meu sogro o seu Laércio aí que deixa um abraço imenso para todo mundo se inscreva lá no canal tá no canal Fabinho no canal Salada e nossa parte é isso aí é preservar a natureza a sustentabilidade e acima de tudo né aquilo que a gente vê errado a gente tenta consertar né é o mínimo que a gente pode fazer o caminho para a gente chegar até a margem do rio para a gente poder tá pescando tá pessoal hoje não tem condições tá hoje a gente tá jogando com a chumbada tem que ter mais linha um pouquinho tá e o rio subiu tá em relação do que tava ele subiu bastante alegre feliz quem sabe né um dia volta tudo isso daqui de novo olha só quanta gente investiu aqui ó uma bela de uma represa né hoje a gente só tem esse córrego aqui ó então vamos fazer uma pesquinha esportiva aqui né pessoal e fazer essa atualização do rio para vocês vem cá danadinho vai pessoal olha que bonito olha que bonito olha que bonito olha e aí o show né Marília não vai para água que seu lugar é viver maravilha aqui é por salada por no tanque para o Fabinho por no um aquário dele lá aí ó faz de presente aí para vocês Fabinho salada nada de areado olha show de bola e aí Marília só alegria peixinho aí na linha não peixe na vara e aí que beleza olha só lá bonita em que peixinho é esse aí Marília esse aqui é o Flamenguinho Flamenguinho caralho olha só hein que beleza olha o Fabinho o Fabinho que tá lá do pessoal aí o Tano o Tano o Tano o Tano o o Chico Ei, Chicão. Ei, Chicão. Ih, Rá. Eu fazia a chapa sua, Chicão. Ei, saudade, hein? Ah, aquela chapa... Aquela lá foi boa, hein? Aquela é top 10. Ah, chique, hein? Tá vendo, Chico? Chicão é fera. Um forte abraço, então. Fiquem todos com Deus e tamo junto. Ih, Rá. Abraço, Fabinho, ó. Tô mandando a câmera de volta pra você, beleza? Abraço. Que que tem isso? Que maldade, hein? Tu, Ernst, e aí? Tá dando peixe? Tá. Pegando peixe. É? Pegando as mandiovas, pegando... Mal chegou lá no rio, já jogou a varinha, já... Ah, a piaba... Até arrebentou a vara. Piaba de um metro e meio pra baixo. Bem, vamos lá. Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.